Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Você sabia que existe uma estátua de Cristo ainda maior do que o famoso Cristo Redentor? Imagine um lugar distante onde a fé se ergue, em uma obra monumental que desafia nossa imaginação. O que há de tão especial nesta imagem que chamou a atenção do próprio Papa Francisco e o que ela pode nos ensinar sobre o amor de Cristo, que acolhe a todos sem exceção? Descubra neste vídeo um marco que une tradição, inovação e que está surpreendendo o mundo inteiro. Você sabia que a maior imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo foi inaugurada recentemente na colina Sibiabea, no norte de Sumatra, Indonésia? Com impressionantes 61 metros de altura, ela supera em mais de 20 metros o famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Esse novo monumento se tornou um marco global, chamando a atenção dos católicos e das pessoas de todos os que compartilham. Mas o que está por trás dessa grandiosa obra? E por que ela tem tanto a nos dizer? Em setembro, uma coletiva especial marcou a inauguração oficial do monumento, presidida por Dom Antônio Bonjamim, presidente da Conferência Episcopal da Indonésia. O evento reuniu milhares de eleitores. Foi um momento de forte emoção em uma região onde a presença cristã é significativa, com mais de um milhão de católicos e quatro milhões de cristãos. E alguns dias antes da manifestação, houve um gesto simbólico que ressoou no coração dos fiéis. O Papa Francisco abençoou uma versão em miniatura da imagem, durante um evento especial na Embaixada do Vaticano, em Jakarta. Ele ainda deixou uma placa assinada e que hoje se encontra na base do monumento, com uma mensagem que não podemos ignorar. O que é admirado em Jesus, o Salvador, é seu amor infinito. Mas o que faz essa estátua ser mais do que apenas uma obra de arte gigante? Segundo Dom Cornelius, arcebispo de Medan, os braços abertos de Jesus simbolizam o acessível e o amor ilimitado de Cristo para todas as pessoas, independentemente de quem os receba ou de onde os venham. Não é apenas um símbolo visual, é um chamado, um convite para que cada um de nós se torne uma luz no mundo, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. Localizada estrategicamente no topo de um monte nos arredores do lago Toba, em Samosir, essa imagem grandiosa de Cristo o Salvador, é agora o novo cartão postal da região. Foi inaugurado oficialmente em 17 de setembro, e o evento contou com a presença de líderes religiosos e autoridades locais. Em um discurso inspirador, Dom Antônios revelou que a miniatura abençoada pelo Papa Francisco foi posicionada na base da estátua, representando a bênção especial do Santo Padre para todos os que visitam o local. Você consegue imaginar o impacto que essa obra teve? Especialmente em um país de maioria muçulmana, apenas 3% da população da Indonésia é católica. Mas essa pequena porcentagem encontrou uma maneira poderosa de expressar sua fé com a construção desse monumento. O Frei Capuchinho Moses Elias, um dos organizadores do evento, contou ao jornal Teja Carta Post que o projeto começou em junho de 2018 e foi financiado por doações sob uma assistência aos auditórios do Vaticano para garantir a transparência dos fundos. Com um custo de 5 bilhões de rubias indonésias para a construção da estátua e 40 bilhões para a infraestrutura ao redor, esse foi um investimento de fé e esperança para os cristãos locais. Mas como essa nova obra se compara ao nosso amado Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Embora seja menor em tamanho, o Cristo Carioca carrega uma história de engenhosidade e devoção. Ele foi projetado para ser um sinal visível da presença de Deus no coração do Brasil e mesmo com quase 100 anos desde sua apresentação, ainda permanece como um milagre de engenharia, suportando as condições adversas no alto do corcovado. Heitor da Silva Costa, seu idealizador, desejava que o Cristo fosse um símbolo para tirar o mundo do mar da ausência de Deus, representando a onipresença cristã. Essa conexão entre o Cristo Redentor e a nova imagem de Cristo Salvador na Indonésia nos lembra que, independentemente do lugar ou do tamanho, a mensagem de Cristo é universal, o amor infinito e há facilidades que transcendem barreiras culturais e religiosas. Vamos pensar no quanto essas imagens erguidas em diferentes partes do mundo nos ajudem a manter viva a nossa fé e a lembrar do amor infinito de Cristo por nós. Tanto o Cristo Redentor no Brasil, quanto o Cristo Salvador na Indonésia, não são apenas marcos turísticos ou inovadores, mas sim um convite constante para que olhemos para o alto, para que nos voltemos ao Senhor e reflitamos sobre nossa própria caminhada espiritual. Vamos nos permitir refletir sobre o significado desses monumentos que não são apenas obras de engenharia, mas verdadeiros marcos espirituais, o que a grandiosidade dessas imagens nos diz sobre a nossa fé e sobre a forma como vivemos os ensinamentos de Cristo em nossas vidas, que essa reflexão nos inspire a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, capazes de espalhar o seu amor e ser uma luz para o mundo. Antes de encerrarmos, vamos para um breve momento de oração todos juntos. Senhor Jesus, agradecemos por esses sinais visíveis de Tua presença em nosso meio, que possamos ser em nosso dia a dia reflexos de Teu amor infinito. Abençoa a fidelidade de todas as nações para que, unidos pela fé, possamos ser luz para o mundo, dá-nos a força para seguir Teus passos e a coragem para proclamar Tua palavra, especialmente onde o testemunho cristão é mais necessário. Neste vídeo vimos que, seja no Brasil ou na Indonésia, O amor de Cristo não conhece fronteiras. E agora, convido você a refletir como podemos ser essa luz para o mundo em nossa vida cotidiana. Como podemos estender nossos braços, assim como a estátua de Cristo, para acolher aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo de onde você está nos assistindo e seus pedidos de oração que colocaremos todos na oração da madrugada. E compartilhar este vídeo com seus amigos, vamos espalhar essa mensagem de fé e amor para o maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe a todos. Não saia ainda, porque há muito mais do que os sinais da presença de Deus ao redor do mundo que queremos compartilhar com você. Até o próximo vídeo, que a paz de Cristo esteja com você. A paz de Cristo esteja com você. e a paz de Cristo esteja com você. e a paz de Cristo esteja com você. Obrigado. Obrigado.